Careca e barrigudo, PC Farias não era exatamente um galã. Mesmo assim, fazia sucesso com as mulheres. Na prisão, chegou a receber 200 propostas de casamento. A capacidade de sedução de PC parecia proporcional à sua fortuna. Os romances de Paulo César sempre atormentaram a vida da mulher Elma Farias. Apesar do marido infiel, ela sempre defendeu PC com muita polêmica. Os grandes do Brasil não têm interesse na vida de Paulo César. Elma morreu em 94, vítima de um infarte. Paulo César Farias nunca mais se casou, mas os romances sempre continuaram. Suzana Marcolino, com quem foi encontrado morto. Cláudia Dantas, por quem PC tinha prometido romper o relacionamento com Suzana. E a inglesinha Zara. O romance começou durante a aventura de fuga de Paulo César, em 1993. Uma loura com o nome de cigana, sangue de inglesa e um pedaço do coração em Naceió. O repórter César Tralho localizou Zara, o amor britânico de PC Farias. Encontrar a namorada inglesa de Paulo César Farias parecia uma missão impossível. É verdade que Zara não é um nome comum, mas Londres é uma cidade com 8 milhões de pessoas. Reconstituímos os passos de PC Farias durante a temporada em que ficou escondido da polícia brasileira aqui em Londres. Fomos às lojas que PC frequentou, restaurantes e os apartamentos onde morou entre outubro e novembro de 93. Mas os ex-contatos de PC ainda estão perplexos com a notícia da sua morte. E medo provoca silêncio. Ele é de confiança, João? Reviramos até a lista de eleitores da cidade à procura de Zara. Conseguimos levantar o sobrenome correto dela. Só que logo veio a ducha de água fria. Há mais de 50 maloneis na lista telefônica. Nenhum com primeiro nome, Zara. Olá, boa tarde. Estou procurando a senhora Zara Malone. Só depois de 80 telefonemas, um dia inteiro de ligações, falamos com a namorada de PC. Zara parecia irredutível. Ela respondeu que não mostraria a cara por determinação de Luiz Romero Farias, irmão de PC. Uma prova de intimidade e fidelidade à família Farias. O primeiro encontro entre Zara e PC Farias foi neste hotel de luxo, no sofisticado bairro de Chelsea. As únicas palavras que PC arriscou em inglês naquela noite foram para o garçom, more wine, quer dizer, mais vinho. Apesar de toda a dificuldade de se expressar, PC usou uma maneira mais forte do que as palavras. O poder da sedução. Zara saiu do jantar encantada e na manhã seguinte recebeu flores de PC. Em dois anos e meio de romance, PC nunca veio ao modesto apartamento de um quarto onde Zara mora sozinha, no centro de Londres. Ela, que já pensou em se mudar para Maceió, agora estava mais preocupada em fugir das câmeras. Depois de muita negociação, Zara concordou em aparecer. Eram duas e meia da madrugada deste sábado. Nascida em Nova Iorque, naturalizada inglesa, filha de mãe italiana e pai sueco, Zara Malone ainda custa acreditar no assassinato do namorado brasileiro, 29 anos mais velho. A estudante de psicologia e economia tinha apenas 18 anos quando conheceu Paulo Cesar Farias. Eles se encontraram algumas vezes em Londres, mas nem a prisão de PC conseguiu abalar o romance. Zara conta que visitou PC duas vezes em Maceió a convite do namorado, no verão do ano passado e depois no Réveillon. E sorri quando revela um detalhe do namoro. Ele sempre recorria ao dicionário para traduzir o que não entendia ou o que ele queria me contar. Mas o dicionário é sempre lá. A paixão. Ele era extremamente charmoso e um homem honesto. A família de PC. É a família mais maravilhosa que eu já conheci. Me relaciono muito bem com todos os irmãos de PC. O futuro. Eu ainda precisava terminar meus estudos, diz ela. E a pergunta que provocou silêncio. Você se casaria com ele? Você se casaria com ele? Não quero responder isso. Não. Eu não quero responder essa pergunta. O crime. Estou arrasada, chocada, triste. A outra. Zara desmente a versão de que foi expulsa da casa de PC pela outra namorada, acusada de tê-lo matado. Suzana Marcolino. Só soube da existência dessa mulher na semana passada. PC com medo. Zara revela que PC temia pela vida dos filhos e a dele. Ele tinha muito medo de ser sequestrado. E medo de ser assassinado. Não. Não. Nunca disse isso pra mim. PC versus Collor. Zara diz que PC se abriu com ela sobre os escândalos que envolviam o ex-presidente Fernando Collor e seu homem de confiança. Ele, PC. Segredos que o Brasil desconhece. E que se depender de Zara, vai continuar sem saber. Eu gostaria de não falar sobre isso. Zara faz planos de passar uma temporada em Maceió com a família de PC em outubro. Ela sabe que o preço da amizade do clã dos Farias é o silêncio. Isso. Aqui. Tá? É. Você não gewa. Obrigado.